Salam Atijawa, estejam em retidão, voltamos para falar com vocês sobre muitos eventos que se desenrolam em torno do seu globo, seu mundo está aprisionado numa guerra entre o bem e o mal, por 13 milênios, uma cabala escura controlou o seu planeta, agora, com as novas estratégias que fornecemos aos nossos aliados da Terra, chamados de aliança, a maré mudou, a escuridão está perdendo seu poder, na medida em que a aliança continua ganhando força, tudo que resta da cabala escura é a capacidade de causar atrasos vexatórios que, também, logo irão cessar, a escuridão está em sérias dificuldades porque está ficando sem meios de iludir as massas, gradualmente, a aliança em seu próprio ritmo, está provocando alterações extraordinárias neste mundo, compartilhamos com a aliança uma de nossas estratégias bem-sucedidas, as quais nos referimos como dinâmica fluida de grupo, essa estratégia tende a confundir a cabala em razão de seu estilo de operação ser mais estântico, agora, a aliança está usando este método fluido para resolver todos os problemas que o mundo enfrenta, quando os talentos de cada indivíduo são aplicados no problema específico, de uma maneira em que os líderes do grupo mudem constantemente, dependendo das áreas de especialização necessárias, agora enquanto a cabala de forma egoísta enfrenta sua morte, esses grupos estão começando a se ligar uns aos outros, como a dinâmica fluida não é baseada no ego, os membros desses grupos são capazes de trabalhar cooperativamente, crescentes sucessos estão confirmando a eficácia dessa estratégia, mudanças na governança, na rede bancária e moedas, na paz mundial e nos sistemas econômicos a nível mundial, são apenas os primeiros estágios da manifestação de sua profetizada sociedade galáctica, a apresentação de tecnologias reprimidas irá fornecer impeto para a mudança de paradigma que está em andamento, essas novas tecnologias fornecerão os meios para a restauração de Gaia, que incluirá ar limpo, água limpa e solo fértil, também, irão colher os benefícios da saúde restaurada por meio de tecnologia de vibrações, transporte antigravidade, teletransporte, telepatia e uma série de outras inovações surpreendentes que irão alterar suas vidas, quando chegarmos às suas praias, traremos tecnologias ainda mais emocionantes, as energias emanadas do núcleo galáctico estão despertando o povo de Gaia, este despertar global de consciência é o que a cabala mais teme, o volume de energia fluindo do trono do Criador é imensurável, na medida em que essas novas frequências se tornam integradas e ancoradas na nova grade de consciência de Gaia, as mentiras e a ganância não podem mais prevalecer, a verdade está emergindo na luz para todos verem, algumas dessas verdades irão transtornar o público, elas são o lado mais feio do que a cabala criou ao longo dos séculos, este é um momento em que as sementes das estrelas e os trabalhadores da luz foram chamados para ajudar, suas compreensões do processo de ascensão serão amplamente necessárias para acalmar as massas, preparem-se, o dia do julgamento se aproxima, saudações, somos seus mestres ascensos, um novo reino está alvorecendo, solicitamos que sejam pacientes, pois um número imponderável de maravilhosos eventos está sendo preparado para ser revelado, agradecemos aos céus pelo que está para nascer, uma benção muito graciosa está sendo concedida a todos nós, muitas vezes, devem estar sentindo que estão trabalhando com coisas que estão bem mais longe de onde realmente são, que, em termos 3D, a vida se manifestando diante de cada um vocês é um fato quando, na verdade, é pura ilusão, muitas vezes pode parecer que suas prometidas prosperidades e a paz mundial nunca se manifestarão, estamos aqui para lhes dizer que tudo isso está mais próximo do que parece à luz dos acontecimentos mundiais em desenvolvimento, a cabala está cambaleante, diante do crescimento da consciência, ancorada pelo povo de Gaia na nova grade de energia da luz, que assumiu um momentum que garante sua vitória, dissemos da bem-aventurança da plena consciência, para um reino assolado por horrores, apesar dessa adversidade turno desfavorável, os Anunnaki e seus lacaios não conseguiram destruir nossos pensamentos mais sagrados, mantivemos nossas memórias, nosso serviço divino como mestres ascensos sempre foi lhes conceder misericórdia e socorro das depredações das trevas, ao longo das últimas décadas, observaram suas vidas aparentemente no limbo, enquanto aqueles que trabalham para a luz procuravam a melhor forma de restaurar a ordem natural e correta deste reino, existe um plano para a restauração dos antigos caminhos da Lemúria e fazer escombros da tirania empregada pela cabala, que os mantiveram escravizados por milênios e para unir todos vocês na maior comunidade do amor, da luz e carinho mútuo, isso era destinado a aproximá-los, para compreenderem o reino glorioso de seus desejos, ajudar os outros a alcançarem a alegria das realizações interiores, para essa finalidade, devem se expandir em consciência e crescer em graça, os Anarás Alturas, hoje, trouxemos outra mensagem sobre o que está se desenrolando em seu mundo, estão à beira de coisas que, num nível, são profundamente desejadas, mas que, em outro, serão verdadeiramente chocantes para muitos, alegrem-se com o saber de que o grande plano dos céus está se desdobrando às suas voltas, saibam, meus queridos, no coração de seus corações, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus, na verdade são suas, que assim seja, selamat gajum, selamat jah, em siriano, para que sejam um, e estejam em alegria.